Optimize-se é um workshop de otimização, capacitação tática e estratégica que está voltado à necessidade de atualização constante dos processos para que todas as relações aconteçam de forma favorável em um ambiente de empreendedorismo. O programa Shalom Brasil acompanhou as atividades que aconteceram na Hebraica com o apoio do Mercas, que tratou sobre otimização da saúde. Confira! A saúde física, mental e espiritual também é importante no ambiente de empreendedorismo, sendo uma ferramenta de destaque. O workshop Otimize-se, que aconteceu na Hebraica, tratou sobre esse tema e destacou a importância de se falar sobre o envelhecimento. Esse é um curso que a gente chama de Optimize-me, sobre processos de otimização necessários para você ser bem sucedido dentro do seu dia a dia no trabalho. Nosso foco é pequenas e médias empresas, nós trabalhamos também com startups e empreendedores, muitas vezes profissionais liberais, que estão buscando saber como fazer gestão. E ao longo desse tempo, a gente abriu uma área, uma divisão de pedagogia móvel, chamada Núcleo CAP, Núcleo de Capacitação. Dentro do Núcleo CAP, nós ajudamos as pessoas entendendo que não é necessário só se profissionalizar na sua área de experiência. O Mercas já vem fazendo vários cursos, essa capacitação que começou na segunda passada é mais uma dessas capacitações que a gente está fazendo, só que essa é um pouco mais intensiva. E essa capacitação visa otimizar muitos recursos, seja geração de clientes, leads, até saúde dentro do trabalho. Então, que recursos tem que fazer para ter mais saúde dentro do trabalho, seja alimentação, seja meditar para ter uma consciência melhor, enfim, tem vários recursos. E também fala um pouquinho de envelhecimento para você se colocar no lugar da outra pessoa. O envelhecimento, ele tem um impacto bastante positivo, né? A gente tem um número grande hoje de pessoas mais velhas na sociedade e, de alguma forma, elas têm sido inseridas no dia a dia das empresas e também como consumo. Então, o consumo, na verdade, grande parte dele depende dessa questão do envelhecimento. Você pode tanto criar produtos ou serviços, no caso, para os idosos, quanto você pode inserir ele dentro do que você já tem já. Nem sempre o idoso, ele quer, na verdade, coisas para ele. Ele quer fazer parte, na verdade, do que já existe, né? Para sentir as dificuldades que os idosos enfrentam no cotidiano, os participantes do workshop vestiram roupas que prejudicavam a visão, audição e locomoção e tiveram que percorrer o clube. Com essa atividade, todos puderam entender de que forma o idoso deve ser visto no ambiente de empreendedorismo. Está difícil e não estou ouvindo direito, nem enxergando muito bem, mas estão ajudando. Acho que isso que é importante, né? A gente perceber que a gente ajudando os idosos também, tudo facilita. E você acredita que uma dinâmica como essa também te ajuda a pensar no idoso na questão do mercado? Claro, claro. Com a palestra também que a gente teve, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar, né? Como ele falou, a gente passa por um monte de idosos durante todos os dias e a gente não percebe o papel deles no mercado e também não percebe as dificuldades que eles têm. A gente vê isso na rua o tempo todo, eu tenho uma mãe idosa e como eu trabalho com condomínios, a gente lida muito com o idoso em prédio o tempo todo e essa dificuldade de mobilidade é uma realidade muito forte. A gente está sendo excelente, é um setor importantíssimo, é um setor que cresce, a dinâmica está sendo ótima, está dando para vivenciar um pouco como é isso no dia a dia e acho que é um público que a gente tem que prestar atenção, né? São pessoas que a gente tem que prestar muita atenção e atender cada vez melhor. Acho que o objetivo é esse.